Mas eu já contei essa história quatro vezes, por que vocês querem que eu conte de novo? Eu estava entrando no carro, duas pessoas me abordaram com uma arma, me forçaram a passar vacina do meu cartão, fizeram um monte de compras no meu nome e ainda me largaram lá na avenida principal, quase no centro da cidade. O que foi? O que vocês estão olhando assim na minha cara? Já sei. Vocês acham que eu estou mentindo a isso? Tá bom. Tranquilo. Vou ligar lá na corrigidoria, dizer que eu vim até a delegacia prestar uma ocorrência e o delegado do 24º DP está me ameaçando e não acredita em mim. Não, não, não. Eu não estou ameaçando ninguém, nem me ofendendo. Acontece que eu acabei de sofrer um sequestro relâmpago, levaram todo o meu dinheiro e a única pessoa que eu pensei que pudesse me ajudar não acredita em mim. Cara, se você não acredita em mim, sei lá, vai investigar, vai nos lugares onde eles me levaram, olha as câmeras de segurança, está tudo registrado lá, é bem simples, é só você ver. É claro que eu estou nervoso. E não era pra estar. Eu fiquei uma hora com uma arma apontada pra minha cabeça. Enquanto os caras estavam lá torrando o dinheiro do meu cartão, eu estava no porta-mala do carro, preso, amordaçado, vendado, amarrado. E você ainda quer que eu fique calmo? Olha só, eu não vim até aqui na delegacia pra ficar contando historinha, não. Eu só quero meu boletim de ocorrência pra eu levar lá no banco e pegar o meu dinheiro de volta. Será que alguém pode me ajudar?